Boas, sou o Superluto, desmalo a foco. Vou vos agora mostrar algumas das X-Station que a Beats Power tem. Temos aqui dois exemplos delas. Este por exemplo é um LED Power Up. Permite ligar LEDs. Vem aqui a informação em azul. É um componente muito simples. Podem ligar os LEDs todos que quiserem, com ou sem resistência. Este é igual, mas branco. Depois tenho três LEDs branco e um lá de trás. E este é uma Mini Power. Os permite depois controlar. Os ventoinhos, coiço. Alimentar. Alimentam esta zona na Oeste. São duas zonas paradas. Depois conseguem retirar daqui o Molex outra vez para ligar onde quiserem. Neons, ventoinhas, outras coisas. Acabam por ser uma estação e conseguem fazer a alimentação para outras zoneiras. Vou então começar aqui por uma dos LEDs. Mostrar-vos, por exemplo, um LED. Vou colocar aqui a azul. Além da estação em si, que é assim esta peça pequena. Vem assim este pequeno saquinho. Tem cá dentro. Umas pequenas bandas. O caba aqui de fita-cola, que lhes permite segurar. Vêem aqui assim em azul. Que lhes permite segurar o hub quando quiserem, à vontade. e é o suficiente do peso que ele tem para colocar onde fizerem na vossa caixa. Podem colocar atrás do tabuleiro da borde, colocar escondido nas baias, como quiser. Tenho aqui então uma fonte ligada, sem estar ligado a um computador. Então agora, fecha a alimentação. Pronto, já está. Podem ver que ela fica ali com os pediginhos azul. Assim, uma pequena estação, quanto mais escuro tiver, que elimina bem. Depois tenho então aqui duas zonas. O monto só coloca um LED. Ou seja, tenho os fios diretamente ao LED. Ou quando tenho os fios, aqui neste grupo, diretamente ao LED, mas com uma resistência. Ou seja, quando vocês preparam a resistência para ela receber os 12 voltos diretos, e aqui ele só recebe o necessário para o LED. Tenho então ao todo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Conseguem ligar vinte LEDs deste lado. Ou de outros vinte aqui. E claro que depois aqui podem fazer, se quiserem fazer em série ou em paralelo, como quiserem, depois podem ir controlando isso. Vou então ligar aqui, apesar deste carro de ser três pinhos, ligar aqui o LED. Vamos ver se é LED rosista, era isto. Se eu consigo, consigo. Aqui já tem de ser de si. O outro já está. Depois tenho de ter atenção no, ao sentido em que o ligo. Vamos ver aqui, neste caso, também é ultravioleta. Mas já fica ligado. E podem ligar os LEDs todos que precisarem, a irem aos blocos, por exemplo, aos reservatórios, tudo isso. O fio. Este fio também é fininho e acaba por ser barato. Os LEDs também não são componentes em si muito caros. Aqui não é para dois de alto brilho, mas conseguem colocar os LEDs a irem onde quiserem. Sem problema. Prontos. Existem LEDs. Claro, não precisam de, não são obrigados a utilizar os LEDs da Vice-Paw. Vão-lhe utilizar outros LEDs, se quiserem. E vou agora só encaixar a versão branca. Vamos ver como é que ela é. O sistema é o mesmo. Prontos. Por exemplo, o branco. Tentar-lhe fazer escurecer um bocado aí assim. Podem ver. Nada há um... Uma boa luz. Para tirar. E vou-vos mostrar agora, uma das estações daquelas pequenas. Elas agora cada vez têm mais versões. Existe uma técnica que vos permite arrancar logo várias fontes. Para fazer assim e ligar vários cálculos lá. Têm então aqui as mesmas duas bandas. Têm aqui o guia da instalação para saberem como é que colocam e onde é que colocam. As zonas. Para vocês saberem como é que têm que colocar ou onde é que têm que colocar para obter a voltagem que pretendem. Podem depois aqui usar os 7, os 12, os 5 ou 12. Têm um pequeno jumper que conseguem acertar estas zonas. Depois têm aqui mais informações sobre os jumpers. Sobre as ventoinhas. Conseguem controlar tudo isso. Têm também assim os potenciómetros. Conseguem utilizar na zona que é dos jumpers em si. Para conseguirem controlar entre os 7 e os 12. Têm esta zona que aqui leva. Spreio. O 5 que indica. Podem ver aqui na frente 3, 4. Podem colocar o jumper. Ou este controlador. O 5 que tem ciômetro. Fares variando. Duplo variador. Para alimentar tem então estas duas, então vou encaixar aqui, já está, e agora vou aqui alimentar os lados, prontos esta impressão azul já está tudo, e agora tenho aqui umas vintoinhas, que eu vou ligar, por exemplo esta zona central agora está ali definida no jumper para 12V e quando encaixar a vintoinha fica alimentada a 12V, aqui o sobra fica a sexto lado, também fica com a alimentação é preciso as duas, não, não é preciso os dois, depois para os molex convém que tenham os dois, agora tenho aqui estas duas zonas de 7, eu vou tirar a alimentação, e vou tentar ter aqui então uma no 5, nesta zona, trocar esta para o 7V e fica aquela nos 12V e agora vou experimentar a mesma vintoinha, nesta zona, aqui nesta zona, vamos então experimentar nos 5V e ver que a 1V está a rodar muito mais de lugar, vou tentar dar-lhe a maneira, se calhar aqui com os leds desta vintoinha também é mais simples, vou experimentar aqui, está assim, agora vou experimentar trocar aqui para a zona que foi 1,7V e agora com 12V. Vamos lá para logo, está muito no ruido, como podem ver é muito fácil encaixarem cá as vintoinhas, depois podem utilizar i's, essas coisas para dividirem ainda mais, e pronto, isto são estações que têm várias funções, conseguem utilizá-las para muitas coisas, várias coisas, têm vários leds, podem escolher a versão que mais gostam, também que gostam, podem escolher pessoas de pelo menos saídas se não precisam de tanta coisa, e a nível de estações é este tipo de produtos que a BitSpada está para oferecer, depois vejo mais fotos no nosso website, obrigado.